Aqui é o Rodrigo começando mais um episódio do Cutbook pra falar da caminhada de 2016. Uma caminhada que não foi nada fácil, uma caminhada barulhenta, que começou com a polêmica publicação do livro do Hitler. Sim, parece não haver dúvidas de que é necessário uma edição cuidadosa desse livro, deixando claro as ideias absurdas que ele contém. E que no fim do ano, lá em novembro, teve ainda a eleição nos Estados Unidos que elegeu o magnata Donald Trump. Os americanos deram uma guinada enorme em Machado. Sim, porque Donald Trump tá até distante daquela velha discussão polarizada entre direita e esquerda. No caso dele, o negócio é discutir mais entre civilização e barbárie. Ainda no começo do ano, tivemos a triste notícia que foi a passagem do mundo terráqueo, do grande artista que deixou a cultura pop pra entrar na história, Mr. David Bowie. David Bowie influenciou milhões de pessoas não apenas com a sua música, mas com um vasto repertório estético que passava pela moda, pela fotografia, pelo cinema, pelas artes plásticas, pelas artes cênicas e, claro, também pela literatura. Então, o que eu fiz aqui pra fazer esse pequeno tributo ao mestre David Bowie foi, desses 100 livros que ele recomendou e que ele leu, eu tirei 10 clássicos, 10 grandes clássicos da literatura. No Brasil, tivemos também muita gente agindo de policarpo quaresma. Alguns vestiram patriotismo com boas intenções, outros com ingenuidade e outros por puro oportunismo. O patriotismo, o personagem dessa história do senhor Quaresma, do major Quaresma, é o principal motor que leva a todos os acontecimentos dessa obra. O ano que eu tive a oportunidade de fechar um ciclo das distopias, além de 1984, foram para o canal Admirável Mundo Novo e Laranja Mecânica. Que é, Rodrigo, começando mais uma distopia no cultbook. Sabe aqueles livros que, quando você começa a ler, a leitura flui livremente? Então, Laranja Mecânica não é assim. Também é um ano inesquecível pra música. Afinal de contas, Bob Dylan, o reconhecido como, além de um grande músico, uma grande figura da música pop, um grande escritor, e assim recebeu o Nobel de Literatura. E a escolha de Bob Dylan como prêmio Nobel de Literatura remexeu o mundo, porque, além de ter muitos fãs que ficaram entusiasmados e muito felizes com a escolha do ídolo, como o Nobel de Literatura, houve também quem protestasse e achasse que o prêmio de literatura não deveria ser dado ao músico. O Nobel de Literatura, eu queria por ter sido encerrado de forma melhor do que o show que a Pat Smith fez. Emocionante. Pat Smith, que também foi vídeo do canal este ano. Aqui é a Rodrigo, começando mais um episódio do cultbook, sobre a biografia do rock mais bem escrita que eu já li. É sobre a história da cantora, escritora, desenhista, poeta, Pat Smith. Tivemos também grandes desafios, como fazer Hamlet de Shakespeare, as sombras e as luzes da obra do inglês. O vídeo de hoje fala daquilo que é considerado o maior clássico do maior escritor inglês de todos os tempos. O mistério em Hamlet já começa na investigação da origem da história. Se você é aquele que busca em um livro respostas prontas, fuja de Hamlet. Claro que nessa caminhada não podiam faltar os grandes autores da língua portuguesa. Os brasileiros Rubem Fonseca, Graciliano Ramos e Machado de Assis. Tenho quase certeza que se o cineasta Quentin Tarantino, que adora um sangue nos seus filmes, conhecesse o Rubem Fonseca, ele usaria várias de suas histórias como inspiração. E das secas, Graciliano Ramos escreveu sobre a tragédia das pessoas que deixam o sertão. E que aqui, em São Bernardo, Graciliano Ramos escreve sobre a tragédia daqueles que ficaram. O primeiro deles chama-se A Igreja do Diabo. E é um conto escrito pelo bruxo de Cosme Velho, Machado de Assis. E tá nesse livro aqui, nessa caminhada do canal, aprendemos que sim, as pessoas gostam de mitologia grega. Tivemos um grande retorno dos vídeos de mitologia grega. O que acontece com o protagonista dessa história, talvez seja o que há de mais trágico que a mente humana possa prever. Dando sequência à playlist de literatura grega, nesse vídeo eu vou falar de Antígona. Uma peça que faz parte do que se chama Trilogia Tebana. Parou o cutbook, o ano foi muito bom. Uma caminhada muito boa, em que crescemos bastante, ganhamos muito mais fãs, ganhamos muito mais views e muito mais vontade de continuar fazendo o canal pro ano que vem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa caminhada. Espero que vocês tenham um excelente 2017. Valeu e até a próxima!